Uma distribuição Classic Live Herança Sagrada Versão Brasileira Dublamix Rio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1872, a longa e cruel guerra entre a cavalaria dos Estados Unidos e os Apaches, liderados pelo chefe Cochise, chegou ao fim. O tratado assinado por Cochise e pelo general Howard, trouxe paz ao Arizona. Mas, três anos depois, o poderoso líder dos Apaches e Shirikawas, adoeceu e chegou ao fim de seus dias. Meus filhos, Ouçam as palavras de Cochise, Pela última vez. Taza, meu primeiro filho. Lidere os Shirikawas como eu fiz. Honre a paz que fizemos com o Homem Branco. Pense apenas e sempre no nosso povo. Naiti, meu segundo filho, siga seu irmão. Defenda-o, enquanto ele defender as tradições de Cochise. O último desejo. Não deixem os homens brancos saberem onde Cochise repousa. Não deixem os homens brancos saberem onde Cochise. Não deixem os homens brancos saberem onde Cochise. Suiqueze. ものube. O espírito de meu pai se junta ao Sol. Nenhum homem branco jamais verá sua sepultura Agora, Cochise, inicia seu grande som Logo, a notícia da morte de Cochise chega ao chefe Apache Que continua na trilha da guerra Seu nome era Jerônimo Onde está Jerônimo? Jerônimo? Os soldados estão chegando? Não, mas trago a palavra de águia cinzenta Cochise está morto E onde o enterraram? Estou cavalgando há dois dias e duas noites Quando parti, levaram no alcume da colina Onde os brancos não acharão sua sepultura Bom, Jerônimo vai liderar uma forte nação Apache Pois Apache morreu com Cochise Na montanha Shirikawa Fica aqui, Chapo Naishi A cerimônia acabou, meu irmão mais velho É hora da diversão Para se divertir com outra pessoa Já encontrei O nome dela é Una E ela é por mim E eu odeio Naishi As palavras dela não me dizem nada O pai dela me favorece Porque não fala como mulher, como covarde Porque quero viver como um guerreiro Apache Pela lança, pela flecha e pela faca Volte para a aldeia Nosso pai lutou por longos anos para ter paz com honra Agora você quer quebrá-la Só espero por Jerônimo Quando ele chegar com as armas, eu vou com ele Não fará isso Não enquanto liderar os Shirikawas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Leva ele para a aldeia e vigia ele. Por que você se afastou das mulheres? Porque eu sabia que estava triste. E queria estar perto de você. Eu preciso voltar para a aldeia. O meu pai vai ficar preocupado. Logo será minha preocupação. E não de águia cinzenta. Mas e sobre o Naish? Não me esqueci dele. Mas agora só penso em você. Eu preciso voltar para a aldeia. Eu preciso voltar para a aldeia. Eu preciso voltar para a aldeia. Kietchan. Pegue seu rifle. Vigie-o bem. Meu pai. Vigie-o bem. 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 Pelotão, alto! Alto! Tenente Willis? Sim, senhor. Refresque os cavalos no rio. E mantenham-se afastados da aldeia. Capitão, é melhor dizer para os homens não desmontarem e nem relaxarem. O que foi, Reagan? Acho que não falaremos com Cochise. A pena do chefe está sendo usada pelo filho mais velho de Cochise, Taza. Ah, é? Como ele é? Bom, ele tem de tudo para ser melhor chefe que Cochise. Ou um demônio pior do que Jerônimo. Alerte seus homens. Sim, senhor. Alerte seus homens. Alerte seus homens. É bom rever o senhor, senhor Reagan. Obrigado, Taza. Obrigado. Este é o capitão Burnett, o novo chefe da reserva de San Carlos. O capitão veio falar com Cochise. Sobre a morte dos três brancos? Sim. Foram mortos perto da sua aldeia. Diga-me, Jerônimo esteve por aqui ultimamente? Achamos que isso possa ser coisa dele. Não foi Jerônimo. Foram alguns dos nossos. Vem comigo. Esses são os malvados. Mas é o seu irmão, Naichi. Terei que levar os seis xerikauas para o Forte Apache. Eles são culpados. Devem ser punidos. Olhe bem, capitão. Eles estão sendo punidos. Escuta, capitão. Taza está sendo honesto. Enfrentar um pelotão de fuzilamento é honrável. Mas ser punido desta maneira acaba com qualquer honra. Nada pode ser pior para um Apache. Você rompeu o tratado. Só alguns dos nossos. E já foram punidos. Eu lamento, Taza. Mas tenho ordens. Avança! Pelo que entendo do tratado, se um xerikaua matar um homem branco, a tribo deve entregar as armas e se mudar para a reserva de San Carlos. Mas é claro, isso depende do General Crook. Ele voltará ao Forte Apache pela manhã. Pode apelar a ele se desejar. Eu tinha um desejo. De paz. Tenente Willis. Sim, senhor. Vamos levar esses homens. Sargento Rama, quatro homens. Por aqui. Me empreste sua faca regra. Me lembro quando os Apache eram um povo orgulhoso e bravo. Disse a mesma coisa de meu pai. Descredire-se! 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 Tenente Willis? Ele tentou pegar minha espada. Como ele poderia? Estava quase morto. Taza, eu sinto muito por isso. Era exatamente o que eu estava tentando evitar. A última coisa que eu queria que acontecesse. Sinto muito. Depressa, homens. Sargento, preparar para partir. Preparar para montar. Nem mesmo o X deixaria isso impune. Eu farei o que deve ser feito. Companhia, esquerda. Adiante, marcha. O X deixaria de ir ao lado da minha casa. Saber気, o X deixaria de ir ao lado da minha casa. A partir da minha casa. A partir da minha casa. O lugar que os brancos chamam de Forte Apache. O lugar que os brancos chamam de Forte. Os três sentinelas já estão a posto, capitão. Está bem. Obrigado. Boa noite, sargento. Boa noite, senhor. Se eu fosse o senhor, capitão, dormiria de botas. Temos três sentinelas a posto. Me sentiria melhor se esse Taza estivesse preso. Ou melhor ainda diante do pelotão de fuzilamento. Boa noite, tenente. Boa noite, capitão. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele puniu os seis apaches É isso, general Se não tivesse visto, não acreditaria A autoridade para punir crimes nesse país cabe somente ao governo americano Podem queimar o forte Vamos falar de paz Ou eu seguirei Jerônimo Ouça o que ele tem a dizer E as outras exigências? Não quero quebrar a palavra do meu pai Nós vamos para a reserva Mas queremos ferramentas para trabalhar a terra Sementes para plantar Ovelhas para criar E comida até colhermos a nossa Está certo Concorda? Concordo Só mais uma coisa Não vai poder haver soldados na reserva Vocês devem ser vigiados A gente mesmo se vigia Isso é função do exército, não posso aceitar General, por que não deixamos Taza formar uma força policial na reserva? Como um auxiliar do exército Portando armas? E uniformes Isso eu aceito Capitão, aceita essa responsabilidade Mesmo que isso possa arruinar a sua carreira Estou ciente disso, senhor, mas eu confio em Taza Muito bem, eu concordo Liberte os prisioneiros Não vou trair você, Nantan Nantan? Quando o Apache chama alguém de Nantan Quer dizer que é um grande líder E um bom amigo E irá protegê-lo com a própria vida Apaguem o fogo Semanas depois A nação Apache liderada por Taza Partiu de sua fortaleza E se mudou para a reserva de San Carlos Agência de San Carlos Ah, Taza Entra Tenho um uniforme para você Então, é seu? Meu povo está inquieto Vive perguntando das ferramentas Das sementes e das ovelhas que prometeu Estão a caminho Devem estar chegando amanhã Amanhã? Bom Experimente Pode servir no meu corpo Não na mente O que? Mensagem do Forte Apache, capitão A sexta cavalaria capturou Jerônimo Sim Ele e seu povo vêm para cá Para montar barracas na reserva? Certamente E chegarão em poucos dias Estaremos preparados Taza É seu Belo cavalo Cortesia do exército Obrigado, Nantam Destacamento Preparado para montar Boa sorte Adiante Obrigado O que foi? Jerônimo. Ele foi capturado por mim. Nossa última esperança. Talvez o tragam para cá, para a reserva. Sem suas armas. Mas ainda é Jerônimo. Com ele aqui, encontraremos uma saída. Destacamento, preparar para desmontar. Desmontar. Sargento. Sim, senhor. Distribua uniformes e equipamento. Sim, senhor. Muito bem, Taza. Agora é com você. Boa sorte. Primeiro nos traz para essa terra árida. Agora nos traz. Isso não é verdade, pai. Para manter a paz, ele nos trouxe aqui. Taza só pensa em seu povo. Dobre sua língua na presença de seu pai. Não confio em quem usa roupa de soldado. Ontem à noite, no Conselho do Fogo, eu disse que de hoje em diante Apaches Maus não seriam mais punidos pelos brancos. E sim pela polícia da reserva Apaches Maus. Estou aqui para escolher os policiais dentre os nossos guerreiros. É estranho ver um Apache com roupa de soldado. Mas devem confiar em mim. Não confio em! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora escutem. Quero guerreiros para a polícia da reserva. Quero apaches que só pensem em seu povo. Que possam, se for preciso, punir um amigo, um pai ou um irmão. Adiantem-se ao ouvir seu nome. Se puderem fazer o que eu faço. Tchato, Tubac. Naishi. Naishi. Não vire as costas para o seu povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi? Nada, Taza. Eu só me assustei. Vejo preocupação em seus olhos. Eu olho para você, Taza. E vejo um uniforme de soldado. Que meu pai odeia. A CIDADE NO BRASIL Tem velhas feridas, velhos ódios. E eu tenho que viver com eles. Não por muito tempo. Em breve você será minha mulher. Quando? Em quanto tempo? Quando assentar nosso povo. Então vou pensar em nós dois. Me perdoe, Taza. Por lhe trazer amargor. Eu sei que o meu fardo é pesado. Una. Tenha fé em mim. Eu tenho, Taza. Eu tenho. Entra. O que é? Jerônimo. Chegará antes do Porto Sol. Como descobriu isso? Vi sinais de fumaça bem cedo. Foi respondido pelos jicarilhas. E por meus shirikawas. Jerônimo é vigiado pela Sexta Cavalaria. Como poderia fazer sinais de fumaça? Mulheres e fogo de cozinhar. Maldição. Só um Apache pode vigiar outro Apache. Taza, vai ter que vigiar bem o Jerônimo. Onde acha que ele vai armar as tendas? Perto dos meus shirikawas. Não vamos deixar ele criar problemas. Ele tem muitos seguidores nas aldeias. Seu nome é mágico. Muitos o seguiriam. Se tivessem armas e balas. Eu vou ficar agora. Aça. Prefiro ficar cego a ver um apache vestido de soldado. Jerônimo ficou cego, sim, mas para a paz... Do mesmo modo que Cochise. O ódio que antes eu tinha pelo seu pai, agora tenho por você. Assim como Cochise fazia, eu sempre o desafiarei. Esse é Jerônimo, chefe dos apaches de Mongolon. E esse é Lobo, seu tenente. Quantos são? 27 guerreiros, 7 mulheres e 10 crianças. São 44. Bom, faz sentido. Jerônimo, espero que possamos caminhar juntos em paz. Jamais em paz. Fique com a polícia da reserva. Dê as instruções e me fale depois. Sim, Nandam. Nandam. O capitão é nosso amigo. É por causa dele que você não está preso no Forte Apache. Qualquer um que use roupa de soldado é meu inimigo. Ainda não se cansou de lutar e fugir dos soldados? De roubar e matar? Se sentir fome e frio, receberão cobertores e alimentos. Mande armar suas tendas amanhã. Jerônimo. E os atores. E as regras. Os atores. E os os atores. E as regras. Mesmo com os atores. Há. Um atores. A Obra. Em um atores. É um atores para� stars. Escrear um atores arizar. Em um atores. Para onde o Tasa leva Jerônimo? Há uma hora de caminhada daqui, às montanhas de areia vermelha. Onde está minha filha? Encontre Tasa e vai encontrar Luna. Tasa! Encontro você depois. Tasa, tem que me tirar daqui hoje à noite. Não posso sem a palavra de seu pai. É uma lei, Apache. As leis são sagradas para nós. Não quebrarei a lei. Nem por mim. Não podemos pensar em nós agora. Quando Jerônimo e sua gente assentarem, trarei presentes para seu pai. Faça isso logo, por favor. Havia sinais de fumaça em nossa aldeia essa manhã. Você viu? Foi, Naish? O que há de errado? Eu sinto que estão nos observando. Não é ninguém. Isso é importante. Quem deu os sinais? Naish, Skinny e... E? E o meu pai. Se ouvir alguma palavra sobre fuga, deve me contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Tasa é inimigo do nosso povo. Não lhe contará nada. Esse é o lugar onde armarão suas tendas. E depois, vamos apodrecer nesta terra ruim? Vamos morrer de fome. Terão ovelhas para criar, milho para cultivar. Milho? Ovelhas. Somos guerreiros, caçadores. Não traidores. Como aquele Tasa. Você que traiu a Pache com guerra, vem falar em guerra. Estou avisando. Não faça nenhum movimento errado. Não existe um guerreiro tão valente e tão forte. Ou tão sábio quanto Jerônimo. Mas se deixou capturar pelos soldados. Por que isso? Os soldados não deram descanso. A comida se acabou. Nossos cavalos se cansaram. E nossas armas estavam sem balas. Agora Jerônimo vai plantar milho e cuidar de ovelhas. Não quando eu tenho dinheiro. Trezentos dólares. Tomei do homem branco, mas trocarei... por armas e munição. Trezentos dólares. Isso é bom. É só conversa. Se não encontrarmos alguém vendo o que queremos. Conhecemos alguém. Um traidor chamado Tzu Wynn. Mora há dois dias ao norte. Os soldados. O que podemos fazer? Tasa e seus soldados nos vigiam o tempo todo. Planejamos trazer um guarda estúpido para nos vigiar ao invés de Tasa. Se matarem um amigo dele, o Capitão Burnett, então... Vão ver que o chefe do Forte Apache terá que pôr um fim à polícia da reserva. A águia cinzenta? A águia cinzenta? Ele nos observou ontem à noite. e ouviu o que dissemos. Eu vou matá-lo. 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 Xerikauas. Os brancos cumpriram a promessa. Eles trouxeram o arado, as sementes de milho e as ovelhas. As mulheres trazem as cestas e nós enchemos de sementes. Tenho uma coisa para falar, a águia cinzenta. O que é? Quero una como minha esposa. Darei minha filha ao guerreiro que me trouxer o presente certo. O que você quer? Armas e munição. Sabe que o homem branco não permite que os apachas tenham armas? A polícia da reserva tem muitas. Não tenho nada para dar. Perguntou o que eu queria. Eu disse. Vou trazer meus presentes amanhã. Onde está Lobo? Talvez plantando milho. Se fossem sábios, falariam... Sou sábio. A maneira dos apachos. De nós não saberá nada. Caíta! Diga ao Capitão Burnett que o Lobo sumiu. E que ele tem uma arma. Taza sabe sobre Lobo. Procure por ele. Arrancarei a língua da minha filha. Chato! Venha comigo. Precisamos vasculhar a aldeia atrás de Lobo. Agora vai! Deixou! Por favor! Teve um pouco melhorar! Abre! 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 Como mais! Apprenta! A CIDADE NO BRASIL Agência de San Carlos Acha o lobo? Não, capitão. Acha que ele foi para o México? Não, não seja Jerônimo. Deve estar escondido por perto. Ninguém quer falar? Jerônimo sabe, mas não vai falar. Eu preciso reportar isso ao General Kruk. Deu um pouco mais de tempo, capitão. Acharemos lobo. Está bem. Tem 24 horas. Obrigado por salvar a minha pele. Um Apache puniu o outro Apache. Jerônimo. Eu encontrei o lobo. Onde ele está? Onde o seu sangue foi derramado. Na agência de San Carlos. Eu o matei. Passou perto. Bem perto. Perto demais do meu casamento. A Águia Cinzenta sabe que matei lobo. Ela o odeia só porque é filho de Coxese. Isso é suficiente. É tudo o que eu tenho. Ela cuspirá nisso. Eu devo dar isso. Taza. Adie o casamento. Não. Por alguns dias. Prometi a Una. Quebre a promessa, não o coração. Tem que ser amanhã. Eu prometi. Taza. 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 São para você. Os guerreiros da reserva deram tudo o que podiam. Não vou esquecer disso. São grandes amigos. Águia Cinzenta não vai rejeitar. Não. Bom dia, Taza. Bom dia, Nantan. Quanta coisa. Do que se trata? Parece que vai haver casamento. Una será minha mulher hoje. Tem meus melhores votos. Será uma honra ter Una conosco. Capitão, já viu uma cerimônia de casamento à paz? Muitas cores, muita comida. Não mais. Aqui não há caça como há nas montanhas Shirikawa. É uma pena. Quer saber, Taza? Faremos uma festa para você e sua noiva. Sargento, leve uma carroça para o Forte Apache. E não volte com menos de seis perus gordos. Não vou esquecer dos acompanhamentos, capitão. Obrigado, Nantan. Linda. Vá embora daqui. Vim ajudá-la a colher salgueiro. Estão verdes e frescos. Farão uma casa forte para seu marido guerreiro. Eu faço minha casa para Taza. Para uma filha como você, Águia Cinzenta vai querer muitos presentes. Ele terá mais do que o suficiente. Eu sei que terá. Eu sei que terá mais do que o seu marido guerreiro. Peço à Águia Cinzenta a sua filha em casamento. Onde estão seus presentes? São presentes muito bons. Fico feliz que tenha gostado. Mas algum guerreiro veio oferecer presentes pela minha filha? Eu vim. Peço à Águia Cinzenta a mão de sua filha, Una. Onde estão seus presentes? Trezentos dólares. Onde conseguiu o dinheiro? Adie a cerimônia. Naíte trouxe mais presentes do que Taza. Sua filha odeia meu irmão. Eu quero Taza, pai. Sequer Una tem que dar mais presentes do que Naíte. Não tenho mais nada para oferecer. Seus soldados têm armas e balas. Traga-as para mim. Vim aqui para ter uma esposa. Não para trair o meu povo. Cochise está morto. Deixe sua paz morrer junto com ele. Cansei dessa reserva e da vida vazia que nós levamos. Precisamos de armas e balas para fugir daqui. Eu falo as palavras de meu pai. E você fala como Jerônimo. Olhe para Jerônimo, o grande guerreiro. Ele chegou aqui faminto, com frio e abatido. E quer nos amaldiçoar com guerra e morte. E por fim a nação abaixe. Escute o que eu digo, Taza. Estou aqui para dar a mão da minha filha. Se não me der armas e balas, darei Una a Naíte. Jamais trairei meu pai, meu povo ou a mim mesmo. Não pegarei armas para Jerônimo ou para Águia Cinzenta. Então dou minha filha para Naíte. O casamento será daqui a três dias. Você envergonha, Cochise. Envergonha a nação Apache. Não é mais meu irmão. Meu sangue clama por sua morte. Sou o chefe dos Shirikawa e não posso fazer isso. Mas se fizer mal a Una, vou arrancar seu coração. Eu vou arrancar seu coração. Taza, você está sozinho? Águia Cinzenta deu Una a meu irmão Naish. E não podia fazer nada? Podia. Como assim? Una seria minha agora. Se eu tivesse dado armas e balas da polícia da reserva à Águia Cinzenta. Se isso significa alguma coisa para você, eu estou grato. Só espero que seu povo reconheça o sacrifício que fez por ele. Não vou esquecer o que fiz a ela. Os tambores dos Dolce. Os Shirikawas. Capitão. Escute. Os mescaleiros. De quem são os tambores? Os mescaleiros. Os Dolce. E os Shirikawas. O que estão dizendo? Os coioteiros. Mas o que é isso? Os tambores dizem... Os guerreiros apaches devem estar prontos para lutar. Ou morrer. Porque os soldados... logo virão para matá-los. Isso é loucura. Eles não estão falando besteira, Capitão. Jerônimo... e muitos apaches... fugiram da reserva. Taza, vá ao seu povo e diga que ninguém fará mal aos que ficarem na reserva. Direi ao General Kruk para mobilizar suas tropas. Capitão. Se fizer isso, os Shirikawas não me seguirão mais. Eles irão com Jerônimo. Eu não tenho escolha. São minhas ordens. Deixe a polícia da reserva fazer o que tem que fazer. Que os apaches punam os outros apaches. Os jicarilas. Nantam. Abre mão de Una à toa? Está bem. Pedirei permissão ao General Kruk para enviar a polícia da reserva... atrás de Jerônimo e seu bando. É o máximo que posso fazer. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para onde acha que Jerônimo irá? Para a fronteira? Antes vai querer roubar armas e munições. Capitão? Para o General Burnett. Do General Crook. Devido à revolta Apache, retenha a polícia da reserva no posto. Não pode deixar o posto. Remova as tropas disponíveis pela manhã. Uniremos as forças para perseguir e destruir Jerônimo. Assinado, General Crook. Não posso acreditar nisso. O General deu sua palavra. Taza, você precisa confiar em mim. O Homem Branco confiava em mim. Lamento, mas eu tenho que seguir as ordens. Abandonei o Una por nada. A paz foi quebrada. E a culpa é do Homem Branco. O Homem Branco, o Homem Branco, o Homem Branco, o Homem Branco. E a culpa é do Homem Branco. Parecem velhas. O que esperava? Eu encher essas novinhas? Teve sorte em conseguir essas. Bom, quero ver a cor do seu dinheiro. Temos que ir andando. Trezentos dólares. Treze... Custa cinquenta dólares cada. Ele disse que vocês tinham seiscentos dólares. É o bastante para armas velhas. Ah, não, Jerônimo. Você está desatualizado. Se quiser tudo, tem que pagar mais trezentos dólares. Nós não temos mais. Então só levam seis rifles. Quando tiverem mais dessas verdinhas, podem vir nos procurar. Espere aí, Jim. Vamos ver. Quatro, cinco e uma série semi-nova. Uma caixa de munição, Jim. Pronto. Foi um prazer, cavalheiros. Atenção, esquerda, avante. Posto de troca de São Carlos. Posto de troca de São Carlos. Posto de troca de São Carlos. Bom dia, senhor. Qual o problema, capitão? Minha consciência, senhor. Você desobedeceu minhas ordens de reter a polícia do posto? Não, senhor. Foram retidos como ordenou. Então achou a ordem imprópria? Espero estar errado, senhor. Mas acho que perdemos Taza como amigo. Esqueça, Taza. Agora a preocupação é Jerônimo. Sim, senhor. Viperste. Nossa senhora! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL Reconhece o Jéber? Sim, senhor. Jim Blake e Tisswin Charlie. Dois facínulas que vendiam armas a quem quisesse pagar. Suponho que agora Jerônimo está com essas armas. Capitão, mande enterrar esses pobres coitados. Sim, senhor. Molem, Cassie! É um dos meus homens, senhor. De San Carlos. Senhor, a polícia da reserva fugiu. Fugiu? Sim, senhor. Deixaram os uniformes para trás. Senhor, receio que agora teremos que nos confrontar com Jerônimo e Tassar. Capitão, então admite que errou sobre Tassar? Não, senhor. Creio que o general errou em dar a ordem para detê-los. Acho que seus dias no exército estão contados. General, vamos sair daqui. Estamos perdendo tempo. Coluna à direita! Coluna à direita! Coluna à direita! Coluna à cavalaria. Coluna à direita! O que encontrou, Regas? Marcas recentes. Jerônimo deve ter ido para a fronteira. Não vamos perder mais tempo. Capitão. Eu sugiro que faça um desvio ao sul. Seria mais seguro para nós do que no passo. Também seria mais seguro para Jerônimo. O demônio cruzaria a fronteira antes que o víssemos. Sim, senhor. Sargento Rama. Sim, senhor. Leve dois homens e veja se o caminho está livre. Riley, Douglas. Obrigado. O caminho está livre. Riley, informe o general que o caminho está livre. Sim, senhor. Vamos ter que correr, se quiser pegar Jerônimo. Vamos ter que correr, se quiser pegar Jerônimo. Vamos ter que correr, se quiser pegar Jerônimo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL